Pronto pra jogar Volta aqui Finalmente Uma nova companhia Tá aqui Eu mal posso esperar pra jogar com você Então você quer jogar um jogo? Nós temos que jogar juntos Você tá achando que eu sou quem? Olhe isso Imagine toda a diversão Que a gente pode ter juntos Não Não vá Player Aonde você tá? Faz tanto tempo Player Eu tô tão solidária Player O que foi isso? Oh É a minha companhia Eu esperei por você toda a minha vida Eu amei Tenho certeza que você vai gostar muito desse brinquedo Você é o meu favorito Você quer jogar? Eu amo brinquedos explosivos Eles são os meus favoritos Não corra de mim A gente ainda nem jogou Você realmente não sabe jogar Mas o que é isso? Muito difícil Finalmente fazem horas Ou minutos Me desculpa Me desculpa se eu não aceitei jogar com você Você está na minha casa E se recusa a jogar Me desculpa Eu peço todo o perdão Eu não gosto do jeito que você jogou comigo Eu não quero jogar mais nenhum jogo seu A sua hora de jogar acabou Eu não sei se 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 eu sei se eu não sei se eu sei E aí